Fala investidor, Anásio agora da Monteiro Aranha, quarto trimestre de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a todos esses dados de todas as empresas da Bolsa, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra na mensagem para poder ter acesso e ainda receber por e-mail conteúdo diferenciado de como investir em ações em 7 simples passos. A gente fica uma empresa bem antiga, por volta de 100 anos de existência, costo de negociação Moar 3 e trabalha aí, é uma holding, para variar com... Eu não gosto muito de holding, porque a análise é um pouco mais complexa, e se for para você investir nessa empresa porque ela compra participações em outras empresas, Nesse caso ela investe aí, por exemplo, é acionista da Klabin, Grupo Ultra, da Cisper. Então, se você quiser investir na Klabin, vai lá e compra Klabin direto. Quer investir na Ultrapar, vai lá e compra o Ultrapar direto. Para que você vai comprar uma empresa que compra essas empresas? Para mim faz muito sentido, mas já começa aí de uma característica não muito interessante, na minha opinião, para o pequeno investidor. Segmento de listagem, pelo menos, tem tag along na ON, um dado bom pelo menos, mas um free float muito baixo, praticamente uma empresa de capital fechado, 6% de free float, não é nada. A empresa está muito diluída aqui, uma empresa aparentemente bem familiar. Eu não gosto particularmente disso, porque é muita gente metida na empresa sem ter um interesse direto nela. Muita gente herda ações e tal. Então, eu não gosto disso, pode acabar se metendo, tomando decisões ruins. Olha aqui quem está metido também na empresa. Então, sei lá, tem que analisar direito para ver se realmente vale a pena. Então, para mim, já começa com dados ruins de governança e uma liquidez bem sofrível. Um negócio por dia, dois, muito poucas ações negociadas. E o problema disso aqui não é nem você conseguir entrar, muitas vezes é você sair, se a empresa piorar. Nesse caso, conforme eu sempre mostro lá na Bovespa, a receita fica praticamente zerada dessas empresas, porque a contabilidade deve ser diferente. Mas, assim, é um patrimônio que vem crescendo, até não muito, mas vem crescendo. O problema dela é esse EBIT negativo, mas conforme eu falei, uma hold é mais complicada de analisar. Mas o ideal é você olhar o lucro, e o lucro pelo menos vem crescendo ao longo do tempo. 400 milhões de reais em caixa, não tem dívida, gera muito caixa, distribui dividendos. Então, é uma empresa, sim, com balanços bons, mas o problema é a liquidez e a governança, que, na minha opinião, pesam muito para você se tornar sócio. Então, resumindo, apesar de ser segmento de listagem tradicional, só tem ação ON, que é um dado bom, ela investe em outras empresas, então eu não vejo muito sentido você investir nela, e é praticamente empresa de capital fechado, sem liquidez, não tem muito como você analisar, apesar de ter uma boa curva de lucros, vamos ver no longo prazo, tirar essas distorções, vem até subindo e tal, conforme eu falei, a empresa, se o lucro vem crescendo, o seu dinheiro tem de se valorizar, é isso que acontece com essa empresa, mas, como não tem liquidez, a governança é meio duvidosa. E é uma holding, eu acredito que, provavelmente, esse crescimento tenha vindo aí do Grupo Ultra, da Klabin, então, se for para você investir nessas empresas, compra direto, que é muito melhor. Então, sei lá, nota 4 para essa empresa, concordo aqui com a média dos votos, então, eu acho que tem mais pontos negativos do que positivos para você investir, beleza? Então, essa foi a análise da Monteiro Aranha, quarta e média de 2016. Lembrando que caso você queira ter acesso a tudo isso, inclusive ao ranking, com as melhores empresas da Bolsa, avaliadas não só por mim, mas pelos usuários do site, clica aí na descrição do vídeo, se cadastra lá para poder ter acesso e também receber mais informações de como você pode aprender a montar uma planilha como essa, entre outros dados aqui em cima, beleza? Se gostou do vídeo, dá um joinha, se não for inscrito no meu canal, se inscreve aí, qualquer dúvida, deixe um comentário aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau!